Música 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 Essa mão tá na orelha dela, tá se atrapalhando Música Ela tá se atrapalhando Música Música Aí, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos passar a guarda. Vamos passar a guarda. Usa a mão esquerda pra trabalhar. Só a direita lá tá bom. Vamos passar no pano a boca. Cos've, ó. Certo. E aí, ó. Cuatro. O tipo de traseza no panorra. O tipo de traseza em casa. O tipo de traseza no panorra. O tipo de traseza no panorra. O tipo de traseza no panorra. Obrigado. Obrigado. A gente está sentindo o cheiro, com a pegada no quadro dela. A gente vai levar a cabeça dela. A mão mais ali em fundo. É, a do direito. Aí a outra vez. Controu no gás, Lauro. Agora é exemplo. Eu estava acabando. Eu estou me dando a pesquisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A outra você tem que subir mais. Você vai colocar isso em vulkan salão. Vou colocar um saco mais alto. Estão abaixando muito. Nada. Pare de querem seus braços lá dentro. Temor os braços. Senta no seu concanhado. Vamos antece a guarda. Vai. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Não entra com a mão, vou ter um triângulo. Fica em pé, pô. Fica em pé, pô. Fica em pé, pô. Fica em pé, pô. Vou abrir em pé. Aí, ó. Isso. Ô, pô, pô. É isso que eu, pô. Certo. Fica em pé. Ó. Fica em pé. Fica em pé. Esquerda. Ficou forte. Fica fácil. Beleza. Fica fácil. Fica fácil. Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, Kézio. Não pode passar, não pode passar. Com calma, Laurinha. Faz a sua pintada. Faz a sua pintada. Vai no dinheiro, vai no dinheiro. Escala, escala, escala. Escala a terra, tá? Vai escalando, vai escalando. Se entrar, vai no centro da vida. Vai, vai, vai. Vai dar aquela raspada que a gente fez, hein? O braço é a raspagem, o braço é a raspagem. Vai, vai. Continua escalando, continua escalando. Vai, 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 vai. Segura, segura. Vai aí. Vai aí, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai. Dancenora do combate, campeone do prazer azul, Loura. Aplausos